Boa noite meu povo, boa noite meus seguidores, meus inscritos do canal, deixar vocês informados agora né, sabendo de tudo que está acontecendo Acabou a disputa aí, categoria profissional, são exatamente 12h45 da noite né, aí dá 1h da manhã A gente vai seguir agora com destino a Lagoas, Parque Vandigino Vou acompanhar, eu ia acompanhar o João Vito com o Delvão Almeida, mas eles vão ficar em Garanhões E os meninos vão ir direto, então eu vou acompanhar eles, o Renan e o Renato, está preparando só o caminhão aqui para nós seguir a viagem pessoal Eu vou fazer um videozinho do trecho da viagem para vocês, espero que vocês gostem tá Se não for inscrito no canal, já se inscreve, já chama no like Acompanha a gente aí, que vai fazer um conteúdozinho do canal da viagem para vocês, deixar vocês informados Vou juntar esse conteúdo quando eu tiver lá, vou filmar um trechinho da estrada todinho tá Vou mostrar para vocês aí, a viagem da gente aqui saindo de Bezerros, Parque Rufina Borba com destino ao estado de Alagoas Na cidade de Campo Grande, Parque Vandigino, vamos embora Eles já estão saindo aí, e eu vou seguir a estrada junto a eles pessoal Espero que vocês gostem do conteúdo, que não for inscrito no canal, já se inscreve, já chama no like, ativa o sininho E vamos embora aí Pessoal, demos uma paradinha aqui no posto, para poder parar na churrascaria aqui, para a gente fazer um lanchezinho né, forrar a barriga Para a gente seguir a estrada, se Deus quiser Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, que não for inscrito no canal, já se inscreve, já chama no like E vamos embora, vamos jantar agora, vamos lá E aí pessoal, vamos seguir a estrada agora, vamos embora com O estado de Alagoas, com destino aí a Campo Grande, se Deus quiser Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, deixar vocês informados de tudo que está acontecendo por aí Vamos embora Vamos pisar na taba aí, que são 300km, viu E aí pessoal, o dia já está amanhecendo né O dia já começa a amanhecer aí, já estamos chegando bem pertinho do Campo Grande Daqui a pouco nós estamos chegando por lá Vamos embora, com fé em Deus e Nossa Senhora, tudo com Deus e nada sem Maria Espero que vocês estejam gostando do conteúdo pessoal, que não for inscrito no canal, já se inscreve, já chama no like O caminhão parou aqui um pouquinho, para ver como é que está arrosando animais aí Vamos embora, vamos seguir a estrada aí Estamos chegando em Campo Grande, estamos chegando em Campo Grande Pessoal, eu sei que não sou inscrito no canal, já se inscreve, já chega deixando o like Ative o sininho, tá Vamos sim, bora aí Daqui a pouquinho a gente está chegando em Campo Grande, com fé em Deus e Nossa Senhora Estrada que segue Falta aí agora 35km para a gente chegar na cidade de Campo Grande, no Parque Evandigine Eu vou fazendo aqui um conteúdozinho para vocês É pessoal, já chegamos em Campo Grande, agora vamos pegar a estrada Agora a poeira é grande, o Renan partiu na frente, sangue de Cristo Pessoal, já estamos chegando aqui no Parque Evandigine Mostra para vocês como é que está, acabamos de chegar aqui agora Ali eu estou vendo o caminhão do Celso Vitório e o Celso Júnior, né O caminhão do Iago O caminhão do Corban também está por aqui já O caminhão do Tiago do Japir O caminhão do Renan está lá Que vinha na minha frente Pronto pessoal, esses aqui são os caminhões que tem de momento por aqui E pessoal, acabamos de chegar aqui no Parque Evandigine Em Alagoas, cidade de Campo Grande Tem 6 ou é 7 caminhões aqui só pessoal Por enquanto só tem esses aqui, segunda-feira, o dia amanhecendo aí O caminhão do Tiago do Japir O caminhão do Iago está aí O Iago também passou o rodo lá na raquejada Do Rufina Borba Esse caminhão aqui eu não sei quem é Por trás desse caminhão aqui está o caminhão do Celso Vitório e o Celso Júnior Mostrar para vocês pessoal um pouquinho da pista Como é a pista de raquejada aqui A área de show Estacionamento para o público Aqui está a pista de raquejada do Evandigine Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se não for inscrito no canal, se inscreve, chama no like Estou um pouco cansado né Agora eu vou procurar um canto aqui para dormir uma soneca E é mais tarde que a gente traz mais conteúdo para vocês Obrigado pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo conteúdo Se Deus aqui nos permitir Um abraço